Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve Brasil, gente de Minas no ar, quinta-feira, a gente com as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. E no programa de hoje, atenção, no programa de hoje a gente vai mostrar uma operação que desarticulou uma quadrilha de estelionatários em Uberaba. Ô gente, vou contar uma coisa para vocês aqui, segura aí Andrezão, tem que levar o padre Fábio de Mello aí. Fábio de Mello, Missa Campal, porque o negócio aí está pesado, hein? Cê é louco! Tem ainda uma história, pra lá de mal contada, de dois militares presos com um milhão e meio de reais na BR-381. Um milhão e meio de reais na BR-381. Tudo em espécie. Quem os policiais estariam levando? A mando de quem? Não sei! Pra entregar onde? Não sei! Onde estava o dinheiro? Não sei! Vamos falar daqui a pouco. E o governo federal estuda liberar o saque das contas ativas do FGTS e é claro que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, tá? A redação empolvorosa aqui com esse assunto. Tá todo mundo fazendo plano já, inclusive. Olha, e se você tem alguma denúncia, então manda pra cá. Manda mensagem pro nosso bandizab, tá no canto alto da tela, 997727663. 997727663. Manda pra cá. O telefone tá aparecendo na sua tela, é o nosso meio de comunicação. É o meio que você pode, inclusive, usar pra dividir com os demais telespectadores sobre o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, caso você não esteja em Belo Horizonte. Manda pra cá. Se tem uma denúncia a fazer, não perca a oportunidade, inclusive, de usar esse canal, que é o nosso bandizab, pra tentar solucionar o seu problema. 997727663. É o nosso canal, onde a gente vai trocar ideia, onde a gente vai bater papo, não vai bater papo a resenha azeda, não. É pra tentar resolver os problemas, os problemas do cotidiano. Então use, faça uso do nosso bandizab e a gente tá aqui pra te ajudar a tentar resolver os problemas. Deixa eu começar, agora deixa eu dar um salto aqui, fazer uma conexão com o Uberaba. Mas não é pra comer uma carne boa daqueles ebusão na de Uberaba, não. É pra falar sobre uma operação da polícia que terminou com a prisão de acusados de estelionato, desvio de carga e lavagem de dinheiro. Todos os detalhes a partir de agora com Antônio Neto e Juliano Carlos na tela da Band. Era madrugada quando os policiais civis, militares e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado iniciaram a operação que investigava há nove meses a quadrilha suspeita de desviar cargas após enganar os motoristas. Os autores se passavam como proprietários, mas na verdade não eram, e solicitavam que essas cargas fossem, em vez de descarregadas no local de destino, vinham até a cidade de Uberaba para fazer um transbordo e desviavam essa carga. E só posteriormente, ou a empresa, ou a seguradora, ou a transportadora, eles dão falta da perda dessa carga. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em Uberaba, Conceição das Alagoas e Ribeirão Preto. Nessa casa, no bairro Jardim do Lago, em Uberaba, foram apreendidos vários documentos falsos, contratos de locações de imóveis, essa pistola e munições, esse carro de luxo, um cofre e mais de 58 mil reais em dinheiro. Eles prenderam no local essa jovem, que é a namorada do chefe da quadrilha. Aos policiais, a jovem disse que os bens eram de seu companheiro. Ela alega que dinheiro, contratos, documentos de imóveis, que são do namorado, do irmão do namorado, mas que ela não sabe de nada, que ela não tem conhecimento de quase nada. Esse jovem é o chefe da quadrilha, segundo a polícia. Ele foi preso por integrantes do grupo de pronta resposta da polícia civil na cidade de Goiânia. Segundo apontam as investigações, em pouco mais de um ano, a quadrilha movimentou mais de 2 milhões, deixando um prejuízo de mais de 1 milhão para as vítimas. Eles estão denunciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionatos. Até agora, já foram identificadas 68 testemunhas e 25 vítimas. Não estranha esse volume de dinheiro já movimentado pela quadrilha? Até porque, na região onde eles atuavam, a movimentação ali, exatamente daquilo que era o produto de roubo deles, é muito grande. Eles estão muito próximos, quer dizer, nem tão próximos assim, mas estão próximos da divisa com o Estado de São Paulo. Então, nas estradas do Triângulo Mineiro, pelas estradas passam o que eles consideram como um valioso produto de roubo. Então, não me assusta esse volume. Aliás, eu até achei um volume modesto pelo tempo. Quer dizer, modesto é uma ova, mas eu imaginava que o volume de dinheiro fosse maior pelo tempo de atuação e pela movimentação desse produto, que é intensa ali na região. Mas, enfim, a polícia desarticulou, tirou então. E aí é sossego, principalmente, com os motoristas que passavam ali pelo trecho e que tinham tormento nessa quadrilha aí no roubo de cargas. Dentre outros problemas, nós estamos citando o roubo de cargas aqui, mas eles atuavam em outras frentes também. Menos uma quadrilha para dar trabalho. 4 horas e 7 minutos, 4 e 7. Muito obrigado a você também, ligado. Aliás, você que está ligado em todas as regiões, nós não estamos ali no Triângulo Mineiro, porque lá tem a Band Triângulo. Mas estamos em todas as outras regiões do Estado e, certamente, agradecemos aqui muito a audiência maciça aí no interior do Estado, em todas as regiões, aqui na região metropolitana, na capital também. Você anda pelas ruas, aí para numa padaria para tomar um café, sempre vem alguém e diz olha, te assisto lá. Fui almoçar aqui no Baby Beef, ao lado da Band aqui. Aí o garçom, a gente para aqui por volta de 3 horas, eu corro para casa para te assistir. moro próximo aqui, eu gosto do programa. Obrigado aí ao pessoal. Melhorou o precinho aí que também salgado, que nem a carne. Olha aqui, dois policiais militares foram presos na noite passada com um milhão e meio de reais em espécie dentro de um carro na BR-381 em Itatiaio Sul, na região metropolitana da capital. De acordo com o boletim de ocorrências, os suspeitos são servidores da Polícia Militar de Alagoas. Eles foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Divinópolis, na minha Divinópolis. É lá que o couro come e não se sabe a origem do dinheiro que foi apreendido. Uma história muito estranha. O que esses caras da polícia lá de Alagoas estariam fazendo aqui em Itatiaio Sul, com um milhão e meio dentro desse carro? Olha aí, olha aí. Nossa, eu vejo esse volume de dinheiro. Mas a minha boca vira um brejo, porque eu já penso logo naquela bomba de chope, geladinho. Ah, mas você não tem condição? Não, tem, mas com dinheiro desse aí dá para comprar uma bomba, né? Aí não é aluga, você compra. Olha isso, olha a quantidade. Isso cheira bem. Ó, dentro de um carro, a placa do carro de lá de Alagoas também, obviamente. E os caras presos em Itatiaio Sul. Que história estranha, hein? Eu não sei se vão contar, não sei, se vão contar a origem desse dinheiro. Aliás, a polícia vai querer saber certamente a origem e saber o destino também desse dinheiro. Estariam indo para onde? Aliás, se essa 381 falasse... Se essa 381 falasse... E droga e dinheiro que passa por ali. Porque recentemente, lá mesmo em Itatiaio Sul, tem alguns meses isso. Nós noticiamos aqui a prisão de, sei lá, 3 toneladas de maconha. Aí lá em Itatiaio Sul agora, 1 milhão e meio de reais com dois policiais de Alagoas. O que esses caras estavam fazendo aqui? Levando esse dinheiro para onde? Trazendo de onde? Fariam o que com esse dinheiro? Não sei! Agora a dúvida que eu tenho, eles vão ficar presos? Não. Daqui a pouco serão liberados. Obviamente que não levaram o dinheiro. Mas certamente não ficarão presos. Mas dá uma baita curiosidade, né? Em saber de... Para onde estavam levando? De onde estavam trazendo? Para que seria usado aquele dinheiro? Mas eu não acho que a polícia vai saber. Tomara que saiba. E se souber, nós vamos divulgar aqui. Vamos dividir a informação com os demais. É por aí. Por aí. Mas acho que não vai rolar. Cinco pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil contra a falsificação de calçados na cidade de Nova Serrana. Ah! Que coisa estranha. Calçados falsificados em Nova Serrana? Nunca ouvi falar. É na região central do Estado. De acordo com o balanço preliminar, além das cinco prisões, os agentes apreenderam mais de um milhão de produtos falsificados. Nós estamos mostrando aí... São imagens feitas com aparelho celular, né, André? Parece que sim. Estamos ali... O que é isso? É cachinha de melissa aí. Estão fabricando melissa lá falsificada? É mesmo, rapaz. Olha que... Eu nunca imaginei. Sério mesmo. Então, nós estamos mostrando aí, inclusive, a chegada dos policiais, né? E olha lá, olha os produtos aí sendo mostrados. Então, produtos de marca, porém falsificados. E mais de um milhão de peças. Mais de um milhão de peças apreendidas, hein? É engraçado. É... Eu nunca ouvi falar de produto falsificado em Nova Serrana. Primeira vez. Agora, muita... Lá, Nova Serrana, uma cidade que cresce, pelo menos há algum tempo, crescia cerca de 10% ao ano. Um crescimento absurdo. São muitas empresas. E mesmo o país atravessando um período muito difícil, de muito desemprego, Nova Serrana é uma cidade que não tem desemprego. Tanto que a mão de obra para as fábricas de Nova Serrana, ela traz ali de Martinho Campos, ela traz até de Bom Despacho, de Vinópolis, São Gonçalo do Pará, Perdigão. Então, muita gente dessas cidades trabalha em Nova Serrana, né? E uma cidade que cresce, cresce muito, até de certa forma, até cresce um pouco de forma desordenada, né? É... Chama atenção também na cidade... É... Há muitos anos, inclusive, o alto número de fábricas e a produção de calçados de muita qualidade, inclusive de algumas marcas até conceituadas. Agora, falando sério, falando sério agora, sem nenhum tipo de brincadeira, é... Isso era comum há um tempo atrás, quando eu ainda estava em Divinópolis, era comum falar de calçados falsificados presos ali, fábricas que produziam, de fato, outras marcas e tal. Mas, de um tempo para cá, a coisa desandou então, hein? E agora, mais de um milhão de peças. Nós estamos falando de uma fábrica só. Será que tem outras lá também produzindo? Certamente, a polícia também está investigando, mas é muita coisa apreendida lá em Nova Serrana. Onde temos, inclusive, uma grande audiência. Aliás, Nova Serrana e todas as cidades próximas aí, uma grande audiência. É, exatamente, André, é bem lembrar a terra da nossa ex-estagiária, Lorena, que passou por aqui um longo tempo. Então, vamos aproveitar, já que estamos falando da apreensão desses produtos aí, né? E dar um abraço na nossa audiência aí de Nova Serrana. Muita gente, inclusive, trabalhando agora e assistindo a gente aí. Valeu demais. 4h14, hein? Vamos chegar para cá. Eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Sequência do Brasil, gente, Minas, desta quinta-feira. E, dentro de instantes, a gente segue aqui com mais notícias. E você, agora, que está no Facebook, lembre-se, a tela vai congelar. E, dentro de alguns minutinhos, de cinco minutos, a gente volta para a sequência do Brasil, gente, na tela da Band. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Brasil, gente, Minas, na tela da Band. São 4 horas e 19 minutos, 4h19. Um motorista invadiu um imóvel às margens do anel rodoviário, no bairro Jardim Vitória, região nordeste aqui da capital. O acidente aconteceu na manhã de hoje. O motorista perdeu o controle da direção do carro no anel rodoviário. E o veículo invadiu o imóvel que fica às margens da rodovia, derrubando, inclusive, parte de uma parede. Ele alegou ter sido fechado por outro automóvel. A Defesa Civil realizou uma vistoria e constatou a queda parcial da parede da cozinha, danificando ainda duas geladeiras. Ninguém ficou ferido, graças a Deus, né? Porque, pela gravidade, pela pancada e, principalmente, por ter derrubado uma parede, o saldo foi positivo, né? A moradora da casa foi orientada pela Defesa Civil a fazer as obras de recuperação. Mas a Polícia Militar Rodoviária ainda não deu detalhes sobre quem vai custear a reparação do dano ou se há algum tipo de seguro. Porque a ocorrência ainda está em andamento. Não existe risco estrutural do imóvel. Agora, vem cá. Vamos raciocinar. Pode deixar na tela aí as imagens. Eu chamei, vem cá, mas era só para dizer o seguinte. Uma pessoa que mora nessas condições aí e no local que ela mora, você acha que vai ter dinheiro para fazer uma reforma rápida no imóvel? Se está ali é porque tem dificuldade. Aí construiu. Eu não sei se o imóvel é irregular e tal, mas você vê que é um imóvel bem humilde, bem simplesinho e tal. Aí o carro fala, pô, quem vai custear? É claro que é o dono do carro, é. Se ele invadiu a casa e arrebentou com a casa da pessoa que mora lá, ele tem que ser responsável. Mas a gente não sabe, a gente sabe, aliás, que o processo é bem lento. Mas se o proprietário do carro for uma pessoa séria e comprometida, principalmente com as ações dele, ele vai perceber que a responsabilidade é toda dele. E com isso, necessariamente, ele tem que chegar e dizer, não, eu vou reparar isso aí para você. E o mais rápido possível, porque quem mora ali, imagina só, de hoje para amanhã, de amanhã para sexta, de sábado, e aí todos os dias viver com a parede naquele estado ali. Olha o tamanho do problema, hein? E aí, se o carro tem seguro, é aí que ele tem que acionar o mais rápido mesmo. Agora, se não tem seguro o carro, sabe o que vai acontecer? Vou contar, vem cá. Tem que procurar a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Se o motorista do carro não tem, então não tem, porque realmente vacilou. A PVS está aí, tem orgulho de ser 100% mineira. Somente a PVS protege seu veículo e oferece serviços exclusivos, além da proteção do seu carro. Serviços exclusivos de auxílio PET, assistência residencial, aí um problema hidráulico, elétrico e tal. E até assistência funeral com atendimento personalizado. Você tem total tranquilidade, 24 horas por dia em todo o território nacional. Há mais de 10 anos a PVS atua com transparência, qualidade e agilidade no atendimento. Tudo isso a PVS tem, mas é de sobra. Por isso, é admirada pelos seus quase 200 mil associados. Perde tempo não. E nem tira como base as empresas do mesmo segmento que você conhece, que não são sérias. Tem gente séria e gente muito desonesta em todos os segmentos. Então eu estou falando de uma empresa que está há 10 anos no mercado, que é referência no segmento de proteção automotiva, que é a PVS. Diretamente, são quase 500 funcionários. Faça sua cotação aí. 4007-2382. Ligue direto, 4007-2382, de qualquer lugar do Brasil. 4007-2382. A PVS, o novo conceito em proteção veicular. Pode acessar também para saber mais no apvs.com.br. Senhores, são 4 horas mais 24 minutos. A Polícia Federal realizou hoje, na cidade de Nova Lima, na Grande BH, uma operação para combater a extração irregular de minério. Os criminosos, eles simulavam atividades de terraplenagem em terrenos urbanos, como se eles estivessem, de repente, preparando para algum tipo de construção e tal, quando, na verdade, eles praticavam a mineração ilegal. Foram apreendidos equipamentos usados em escavação, 5 caminhões e 2 carretas. E aí nós estamos mostrando, isso é imagem de drone, né? Certamente drones da própria polícia, ou não, né? Mas as imagens certamente usadas pela polícia. Então, eles entram num terreno, eles sabem que tem minério, colocam as máquinas e começam a trabalhar. Como é normal na região, a gente, eu moro ali na região, e a gente se depara com máquinas pesadas, caminhões, o tempo todo, o dia todo. Então, é difícil isso chamar a atenção. Você não pode dizer que, ah, mas as pessoas que moram por ali não notam. Não! Porque esse tipo de processo que nós estamos assistindo, por essas imagens usadas, inclusive, pela polícia para investigar, não dá para saber. Como é que eu vou saber que daqui a um quilômetro da minha casa tem empresas remexendo o terreno lá e que são, e que é extração irregular de minério? Eu não sei. Vou chegar lá e perguntar. Até porque, se for irregular, ninguém vai chegar para mim. Ah, não, senhor Everton, tudo bem, bom dia. É, a gente está fazendo uma extração irregular de minério aqui. Mas não conta para ninguém, não. Claro que isso não vai acontecer. Claro que não. Agora, fica difícil se não for a polícia para investigar. Porque por denúncia anônima, não sei que seja algum profissional que trabalhou por ali e tal, que conhece o terreno e sabe que o terreno pertence a alguém ou alguma empresa, aí ele faz a denúncia anônima. Agora, as pessoas que moram ali próximas, dificilmente vão saber o que de fato acontece. E aí, a Polícia Federal apreendeu, então, esses equipamentos, os veículos usados na escavação irregular de minérios aqui em Nova Lima, pertinho aqui do nosso prédio da Band. 4h26 agora. Volta para cá e vamos falar que a Prefeitura de Pompel, cidade da região centro-oeste do estado, entrou com uma ação civil pública contra a Vale. E aí, mas não vai receber nunca, de 10 bilhões de reais. Ah, isso é piada. O documento foi protocolado nessa quarta-feira e solicita ressarcimento por prejuízos causados após o rompimento da barragem de Brumadinho e deverá ser usado, segundo a Prefeitura, para indenizar cerca de 400 famílias que foram atingidas pelo acidente, que sofrem impactos diretos, econômicos, inclusive impactos psicológicos. Os rejeitos da mina do Córrego do Feijão se rompeu em janeiro, chegaram ao trecho do Rio Paralpeba, que corta a cidade. Chegou a esse trecho aí e foi rápido. A Prefeitura de Pompel afirma que dezenas de famílias ficaram sem água para o consumo e também para uso em atividades produtivas, depois que a usina de retiro baixou, aliás, a usina de retiro baixou, desativou as turbinas. Aí, vocês se lembram que semana passada, foi semana passada, né, André, que aquela produtora esteve aqui, foi? Semana passada nós recebemos aqui uma produtora rural, que é a Soraia, que nos contou o que eles estão passando. Ela me disse que representa 21 famílias e que está pedindo reassentamento, não está pedindo dinheiro. Eles querem reassentamento para continuarem. Eles pegam os financiamentos, buscam os financiamentos, e aí, junto ao Pronaf, né, segundo ela disse aqui, e aí vai plantar e vai colher e vai tocar a vida. Só que o que ela disse? O rompimento arrebentou com boa parte desse local onde eles faziam o plantio. E eles estão pedindo reassentamento. E até agora, você recebeu só não como resposta. Então, eu acho muito interessante essa iniciativa da Prefeitura de Pompel, pedindo esses 10 bilhões aí. Mas, honestamente, pessoal, vira não. Tomara que a Justiça obrigue a pagar, mas acho muito pouco provável que vá conseguir algum tipo de êxito nessa ação aí. Lamentavelmente. Aliás, dá uma gulgada aí. Dá uma gulgada aí, busca sobre as multas que foram concedidas, que foram repassadas à empresa lá no Estado do Espírito Santo. Vocês vão ver se eles pagaram. E o tempo que tem, que eles já estão devendo essas multas lá. 4 minutos e 39 segundos, a gente já volta para a sequência do Brasil, gente. Minas, aqui na Tela da Band, nesta quinta-feira de pós-decisão. Mas vamos falar daqui a pouco. Eu vou falar, não tem imagem não, mas vou falar aqui. Ah, não, vamos ter sim. Sabe por quê? Porque ontem teve futebol, teve polêmica, mas teve também, lamentavelmente, a morte de um torcedor atlético. 34 anos de idade, estava com um filho de 5 anos no estádio e aí acabou falecendo lá mesmo no estádio. Então, a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, às 4 horas e 30 minutos, já, já, na segunda meia hora do Brasil, gente. Até já. Estamos de volta com o Brasil, gente. Minas, são 4 horas e 35 minutos, 4 e 35 minutos. Hoje de manhã, pessoal, o governador de Minas, Romeu Zema, esteve aqui na sede da Band Minas e comentou o que tem sido feito no Estado para reduzir a criminalidade. Peço que vocês confiram com muita atenção, já que é um assunto sempre muito discutido e muito cobrado, inclusive, do governador. Veja. Os deputados estaduais e federais que, através de emendas parlamentares, possibilitaram a aquisição de mais de 700 novas viaturas de polícia. Nós também estamos hoje com um policiamento mais intensivo. O nosso comandante, hoje o comandante Giovanni, tem exigido, principalmente naquelas regiões onde os índices não melhoraram muito, a intensificação de trabalho. nós tivemos uma quantidade de pessoas, como nunca se foi feita, que foram vistoriadas, que foram abordadas pela polícia e, além disso, temos feito o melhor uso da inteligência. O governador, é muito importante ser mais direto nas respostas e tal e mais efetivo, né, para explicar o que de fato está sendo feito, porque a gente vê algumas coisas, a gente, na verdade, não nota claramente o que está sendo feito. Tem alguns índices que são apresentados, a gente sempre recebe as pessoas da polícia aqui, vem a Capitão Laila, o Major Santiago, sempre estão aqui, nos apresentam alguns dados e tal. Mas é importante ser muito claro e menos técnico nas respostas, com todo o respeito, até acho que dos estados aí da nossa federação, o senhor tem sido até um dos mais equilibrados, né, tem uns malucos aí que, nossa senhora, mas você é mais claro, mais direto, falar uma linguagem que o povão, que sofre com a violência, entende, menos técnico, para a gente saber o que de fato está acontecendo, né, porque é um assunto muito, muito discutido, muito cobrado, né, do senhor e também do, até do prefeito Alexandre Calil também, e a população segue, né, com uma sensação de insegurança muito grande, principalmente, principalmente na periferia. E acho importante que as respostas sejam dadas também para esse povo, né, da periferia, que vive com essa sensação de segurança, ainda convive com essa sensação de segurança, de insegurança, que parece que nunca vai ter fim. Bom, pessoal, o governo de Minas vai levar a Brasília a Carta de Minas, apresentada hoje, na Assembleia Legislativa. O documento reivindica a compensação financeira para o Estado, por causa da perda de arrecadação provocada pela Lei Candir. Confira na reportagem de A.D. O Tom Oliveira e Marcelo Silveira, na tela da Band, veja. O presidente da Assembleia Legislativa recebeu o governador Romeu Zema, o procurador-geral do Estado, Antônio Toné, e representantes de outros órgãos públicos. Para exemplificar o que Minas poderia receber pela exploração das suas riquezas minerais, Agostinho Patrus comparou o valor dos royalties do petróleo com a CEFEM, a compensação financeira pela exploração dos recursos minerais, já que Minas é o maior exportador desse setor no país. Nós apresentamos também aqui números importantes do comparativo entre o royalty, que é pago ao petróleo, ao Rio de Janeiro, e a CEFEM, que é o que condiz com isso, a semelhança disso, em Minas Gerais. Para que as senhoras e os senhores tenham ideia, o Rio de Janeiro, no ano de 2018, recebeu 13 bilhões de reais sobre o royalty do petróleo. Em Minas Gerais, pouco mais de 250 milhões para a mineração, para compensar o corrido com a mineração. A reunião foi a portas fechadas e pôde ser acompanhada somente pelos deputados mineiros e autoridades convidadas. Do encontro, surgiu um documento intitulado Carta de Minas, que será apresentado ao Supremo numa audiência marcada para o dia 5 de agosto. É a união dos mineiros para que a Lei Candir, que é um direito de Minas, independente de governo, independente de coloração partidária, é um direito do nosso Estado para que Minas possa voltar a ter condição de investir, possa voltar a dar uma saúde, uma educação digna aos seus moradores, àqueles que aqui vivem, e possa também voltar ao pagamento dos servidores e os compromissos com os prefeitos. A Lei Candir foi criada em 1996 para regulamentar a cobrança do ICMS, o Imposto Estadual. A norma previa a isenção no pagamento de exportações de matéria-prima, como o minério de ferro e também o grão de café, por exemplo. Para tentar sanar um pouco dos problemas causados pela queda na arrecadação, essa mesma norma garantiu o repasse de valores feitos pelo governo federal. Mas de 2006 para cá, uma mudança na legislação fez com que cada governador negociasse o valor a ser pago de acordo com o orçamento da União. Com isso, os Estados passaram a não mais receber esta compensação na mesma proporção das perdas. O estudo calculou as perdas do Estado desde 2006, cerca de 135 bilhões de reais. A proposta que será levada à Brasília prevê que Minas Gerais receba de seis a oito bilhões de reais por ano durante algumas décadas. O governador Romeu Zema não falou com a imprensa, mas o advogado-geral do Estado garantiu que os critérios levaram em conta as condições financeiras atuais da União. São dois momentos, as perdas passadas e as perdas futuras. Minas propõem que sejam acertados no horizonte de 60 anos. e as perdas futuras no PL que tramitou no Senado havia-se encontrado um valor de 39 bilhões. Propõem a divisão desse valor pela metade, então representando uma importância de 18 bilhões a ser acertada a partir do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nesta audiência do dia 5. A audiência acontece dia 5, mas certamente os repasses não acontecerão rapidamente. Precisar nem esperar isso o Estado. Pessoal, o saque do fundo de garantia anunciado pelo governo federal deve injetar 63 bilhões de reais na economia brasileira. As regras devem ser divulgadas na próxima semana, mas a possibilidade do dinheiro extra já tem animado muita gente. É o que você confere agora aqui na tela da Band. Veja. A possibilidade de receber um dinheirinho extra animou muita gente. Marco Aurélio já planeja reformar a casa. Principalmente fazer o cantinho da churrasqueira lá e tal para receber os amigos e tudo. Com certeza eu faria uma reforma muito boa. Leonardo quer investir na própria empresa de tecnologia. Eu comprasse uma mesa, cadeira, monitores, computador, mais conforto para o trabalho. Aproveitar para ficar livre das contas é o desejo da Ana Carolina. Se eu pudesse pagar o dinheiro, seria para pagar a dívida, com certeza. Pelos cálculos do governo, a liberação das contas ativas do fundo de garantia e do PIS-PASEP deve injetar 63 bilhões de reais na economia. A expectativa é estimular o consumo e a retomada da atividade econômica. Em 2016, no governo Temer, foram liberados saques das contas inativas do FGTS, que somaram 44 bilhões de reais. É um montante expressivo para poder estar ativando a economia, para estar estimulando compras em diversos setores da economia. Vale a pena também para saldar dívidas ou para diminuir o valor das dívidas que normalmente possuem juros bastante elevados. Cartão de crédito, por exemplo, é a modalidade que cobra bastante juros. É possível consultar o saldo do fundo de garantia e do PIS nas agências da Caixa ou ainda no site do Banco Estatal. Nos dois casos, é preciso informar o número do NIS, também chamado de PIS-PASEP, ou ainda com cartão do cidadão. Os celulares têm que baixar o aplicativo do FGTS, que é gratuito. O PASEP dos servidores públicos é no Banco do Brasil. Em época de vacas magras no comércio, a possibilidade de ter mais dinheiro circulando na praça também empolgou muitos lojistas. Acho que o pessoal vai ter um poder maior de compra e não só pagar contas. O pessoal fica mais animado, o comerciante fica mais animado, a economia local fica mais animada e no final todo mundo sai ganhando. Certamente, precisa dar uma aquecida. O comércio está fraco, tem relação, obviamente, com nível de desemprego, absurdo. Agora, é importante que, com a liberação desse dinheiro aí, é muito importante que, com a liberação desse dinheiro, você que vai receber, tenha muito juízo. se tem dívidas e pretende pagá-las, obviamente, é interessante que você quite as suas dívidas. E aí, menos um problema para baixar a cabeça no travesseiro e dormir, tranquilo. Se você pretende comprar alguma coisa, você não pode pegar esse dinheiro que você tem, comprar e financiar. Porque se você compra alguma coisa financiada e depois as prestações, vai conseguir pagar, você já não vai ter mais o fundo à sua disposição, você vai pegar esse valor. Então, é necessário ter muita parcimônia com os gastos para que você não gaste um dinheiro que vai te fazer falta no futuro. Planejamento é palavra de ordem antes da decisão de buscar ou não esse dinheiro que é seu, que é de direito seu e que o governo está colocando nas suas mãos. Muita gente, o risco das pessoas se complicarem, eu acho que ele é importante ser discutido. e o nosso papel também é importante tratar esse assunto mais vezes, até com especialistas, para que as pessoas não façam bobagem com esse dinheiro. Se ele pode te fazer falta lá na frente, então, muito cuidado e planejamento quando o dinheiro for liberado para não gastar sem necessidade. Nas ruas de BH, o dia seguinte ao Clássico continua dando o que falar sobre o jogo de ontem que foi, inclusive, cheio de emoção. O cinegrafista Dilson Alves e a repórter Fernanda Lisboa foram às ruas conferir ainda a resenha da noite de ontem. Veja aí. A Raposa entrou em campo com uma boa vantagem e o Galo precisava se superar. Fez jogadas incríveis, mas a vitória não teve sabor, já que os dois gols garantiram a classificação da Raposa, que seguiu para mais uma semifinal da Copa do Brasil. O Galo ganhou, mas não levou. Foi um pouquinho difícil, mas dentro do Horta agora, quem comanda é a gente, né? Achei que o Atlético merecia muito ganhar, tinha que ter jogado assim no primeiro jogo. O jogo foi no Independência, a casa do Galo, onde o time se sente mais à vontade e teve cruzeirense assumindo que o adversário jogou mesmo melhor. Na casa deles, ele sempre joga melhor que nós. Passou aperto, mas graças a Deus, deu tudo certo. Os torcedores do time Alvinegro amanheceram nesta quinta-feira com sugestões para dar ao técnico do Atlético, Rodrigo Santana. Tem que tirar o vídeo daí, já jogou bem já, o tempo dele passou, tem que colocar um cara que tem mais reflexo lá. Heber, Léo Silva, Leilias, Vitor, Mábio Santos, não deveria mais vestir a camisa do Atlético. Quase 7 milhões de reais é o valor da classificação da semifinal da Copa do Brasil. Um dinheiro muito bem-vindo para os clubes que buscam abater dívidas e pagar outras responsabilidades financeiras. Os rivais mineiros já somaram mais de 5 milhões e meio de reais cada um no torneio nacional. Se conquistar o título 2019 da Copa do Brasil, o prêmio em dinheiro será em torno de 70 milhões de reais, o que vai ajudar bastante o time a melhorar as finanças. Cruzeiro, hein? Campeão, se Deus quiser. Como é que é, Gilbertsi? Não vai ser campeão o Cruzeiro? Ué, eu já não estou entendendo mais nada. O Gilbertsi, editor executivo do jornal Metro, que está me dizendo ali que o Cruzeiro não vai ser campeão. Mas que, pô, que secação, pô. Parece que o cara nasceu no Rio Grande do Sul, está torcendo para o Inter. Me ajuda aí, vô. Me ajuda aí mesmo, Datena. Está louco. o Cruzeiro, o Cruzeiro, nesse confronto, nos confrontos, nos 180 minutos jogados, se você, se a cada 90 minutos que o Cruzeiro, o Atlético, estiver em campo, jogar mal e fazer os gols, como o Cruzeiro fez, suficientes para passar para a próxima fase, se isso acontecer em todas as fases, ah, não jogou bem, mas ganhou, meu amigo, em torneio de mata-mata, eu entendo a necessidade, a exigência de torcedores e colegas de imprensa de um futebol, de um futebol mais robusto, de um futebol mais vistoso. É ótimo, quem não quer? Todo mundo quer, eu também adoro ver o Barcelona jogar, adoro ver, eu gosto de ver o Fluminense jogar, mas que lugar está o Fluminense na tabela? Ah, Everton, mas aí você está pegando um exemplo, não, não, eu gosto do Fernando Diniz, acho que tem boas ideias, mas o futebol resultadista, lamentavelmente, pode não ser o mais bonito, mas é o futebol que o torcedor reclama, mas aí se ganha do Inter e se é campeão depois na sequência, mesmo com esse futebol limitado que vem apresentando, para o torcedor está ótimo, mais um caneco na galeria. Ah, mas tem outro exemplo, tem o exemplo do Atlético Paranaense, que joga um futebol bonito de se ver, muito organizado, e está, chegou, jogando bem, chegou exatamente na mesma situação do Cruzeiro de semifinais de Copa do Brasil, mas, no caso, nós temos aqui um treinador, que é o Mano Menezes, que, tradicionalmente, tradicionalmente, é um treinador que joga um futebol de resultados, eu não vejo problema nisso, sinceramente, que eu não vejo. A nota triste, certamente, um torcedor atleticano que morreu no estádio Independência durante o clássico da noite de ontem. Luciano Oliveira Palhares, de 34 anos, olha a foto do rapaz aí, pô, 34 anos, hein? acompanhava o jogo com o filho de 5 anos, teve um mau súbito, chegou a ser socorrido por médicos no estádio, encaminhado para o Hospital João 23, mas, lamentavelmente, acabou falecendo. Em nota, a Arena Independência e o Atlético lamentaram a morte do torcedor, aliás, o Cruzeiro também lamentou a morte do torcedor. O jogo ontem foi maluco, né? E ontem, eu até comentei com alguns amigos, quando acontecem algumas decisões, alguns jogos, principalmente em jogos como o de ontem, entre dois rivais, e o jogo acende como o de ontem, os narradores normalmente falam, jogo para quem tem coração forte e tal, porque realmente acelera, acelera. E, lamentavelmente, um rapaz de 34 anos, 34 anos, ele acabou falecendo ontem quando deu entrada no Hospital João 23. Lamentável mesmo. 4,51. Não, não, você não vai aqui, você não vai participar, Juvesi. Você tem que parar de pegar no pé do Cruzeiro, você precisa parar de pegar no pé do Cruzeiro. Vem cá, para você participar, vem cá, rápido. Vem cá. O que você quer falar? Eu tenho que me defender, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro ponto, eu falei que o Atlético venceria a partida, mas que o Cruzeiro classificaria. Ah, eu não escutei. Em momento nenhum, eu falei com o Everton que seria 3x0 e que o Victor pegaria dois pênaltis. Eu não disse isso, eu falei que o Atlético venceria, mas que o Cruzeiro classificaria. Acertou! É, acertei. O segundo ponto... Mente de vez em quando, meus jovens. O segundo ponto... Fala aqui no meu microfone. Na minha avaliação para o Cruzeiro... Você quer ir beijar, eu sou casado. Sem beijo. Na minha avaliação para o Cruzeiro, era melhor ter pegado o Palmeiras. E não o Internacional. Isso eu também falei com o Everton. Em momento nenhum, eu falei que eu vou torcer para o Internacional, que ficou difícil para o Cruzeiro. Eu preferia o Palmeiras. Juvesic. Mas, mas, acredito que a final seja Grêmio e Cruzeiro. Já estou falando aqui, antes que o Everton inventa uma mentirada aqui. Juvesic é um grande torcedor do Atlético, grande, aqui, bancada mesmo. Mas é, acima de tudo, um mineiro, né? Torce para o futebol mineiro, está torcendo para o Cruzeiro na final. Ele disse que a final será entre Grêmio e Cruzeiro. Mas eu quero saber mais à frente para quem ele vai torcer na final. Muito obrigado, Juvesic. Um grande abraço. Um grande abraço. Grande Juvesic. Pessoal, quanto tempo nós temos aí, Andrazão? Ai, ai, que coisa bizarra. Gente, que frio é esse de novo? Que frio é esse de novo? Cheguei em casa ontem, tem oito graus. O que é isso? De madrugada, cinco graus. O que é isso? O frio dos últimos dias em Belo Horizonte é um desafio extra para os moradores de rua. Sabe por quê? Porque não tem jeito. Chega de repente. Mas a solidariedade tem ajudado a mudar isso. Alguns grupos se organizam para ajudar quem precisa. É o que você confere agora na reportagem de Luciana Viana com imagens de Tamer Pimentel. Camila mora em um abrigo e veio em busca de roupas para ela e os amigos se aquecerem no frio. Muito bacana. E teria que ter mais pessoas para ajudar. Quanto mais ajuda, melhor. Há 19 anos nas ruas, este homem também veio em busca de um agasalho. Eu acredito que esteja bem vestido com roupas de doação. O frio em Belo Horizonte está tenso. Então está vindo amigos que estão doando. Ajuda esse povo que está na rua. As doações fazem parte de um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte que faz um apelo. Quem tem frio tem pressa para se aquecer. Chega muita coisa que não tem condição de uso. Ou está muito sujo ou está rasgado. Então a gente pede o seguinte, para quem for doar que doe uma coisa que tenha condição de uso imediato. Nós fazemos uma triagem dessa doação e repassamos imediatamente para os nossos usuários. Aqui neste abrigo da Prefeitura de Belo Horizonte as pessoas são acolhidas e tem a oportunidade e o estímulo para se reerguerem. O Wilson que veio de Salvador em busca de oportunidades de trabalho em Belo Horizonte não está tão acostumado com o frio mas encontrou aqui mais do que calor humano. Esses lugares são essenciais são de suma importância porque é um abrigo é como se você estivesse abraçando aquela pessoa. É muito importante e é importante mesmo para que não só eu mas como todas as pessoas do mundo pudessem praticar esse ato. Este acolhimento é fruto de um trabalho realizado ao longo de todas as estações do ano. A gente já trabalha um pouco antecipando essas mudanças climáticas as épocas de chuva de frio mais do que isso a gente trabalha para produzir autonomia garantir o direito à convivência familiar e comunitária e que as pessoas possam superar a situação de rua e construir um projeto de vida com alegria e independência. A gente podia citar o exemplo de Jesus quando a gente fala quando a gente faz para essas pessoas é como se nós estivéssemos fazendo para ele e aí vamos ter a nossa recompensa. É, a dor do outro e o sofrimento do outro precisa doer na gente também e a gente precisa repensar, né? Tantas vezes você tem blusas em casa que você não usa que são novas cobertores que você não usa que são novos que podem ser doados mas aí por conveniência ou de repente pela dificuldade o tempo que às vezes é escasso dificulta que você faça a doação mas pense bem tem tanta gente precisando mas tanta gente e o frio parece que não vai dar trégua não, hein? Ainda fica por mais, pelo menos umas duas semanas Pessoal documentos do Arquivo Público Mineiro foram recuperados hoje durante a operação Páginas Históricas do Ministério Público Estadual Entre os materiais apreendidos estão editais e decretos do período imperial, hein? Estavam sendo vendidos na internet toda a documentação será periciada se comprovada a autenticidade será devolvida ao Arquivo Público até isso aí até Arquivo do período colonial os caras estão pegando e negociando na internet até isso sabe por que que o Instagram acabou com os likes lá? pra quem tem Instagram sabe o que eu tô falando porque as pessoas estavam comercializando contas não pode, velho! é, Datena pega uma abre uma conta começa a pegar fotos de... vai vou dar um exemplo aqui que é o mais comum abre uma conta no Instagram começa a roubar fotos de mulheres aí coloca lá foto de mulher mulher, mulher, mulher e vai ganhando seguidores seguidores daqui a pouco vende o Instagram pega aquilo ali e vende prática comum comum aí o Instagram foi lá e creio os caras estão roubando documentos do período colonial pra vender na internet eu parei eu vambora vem aí José Luiz da tela o melhor do Brasil daqui a pouco na tela da Band com notícias de São Paulo e de todo o país e amanhã às quatro da tarde a gente volta com mais uma edição do Brasil Gente Minas aqui na tela da Band até amanhã tchau pessoal Tchau Tchau